Eclesiastes, no capítulo 3, vamos ler alguns versículos da palavra de Deus. Diz assim a palavra de Deus, tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Tempo de matar e tempo de curar, tempo de derribar e tempo de lhe ligar. Tempo de chorar e tempo de rir, tempo de plantar e tempo de salvar. Coloca a sua Bíblia aí, no seu banco. Segura na mão dessa pessoa linda que está do seu lado e diga para ela assim, há tempo para todas as coisas. Diga-se, o cenário de hoje não será o cenário de amanhã. Diga-se, o cenário que você está vivendo hoje pode ser o cenário de humilhação e de derrota. Mas não quer dizer que o teu cenário amanhã será um cenário de humilhação e de derrota. Deus tem preparado um novo cenário para você. Um cenário de exaltação, um cenário de glória para a tua vida. Deus tem preparado o melhor para você, querido. O que nós lemos nesta noite, é o que um homem chamado Salomão escreveu e deixou para nós. Ele disse assim, tudo tem o seu tempo determinado. E há tempo para todo propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e há tempo de morrer. Ele diz também que há tempo de plantar e há tempo de arrancar o que se plantou. Ele vem dizendo, relatando para nós, ele diz assim, olha, há tempo de chorar. Mas também há tempo de sorrir. Existe um tempo na nossa vida determinado por Deus. E muitas das vezes nós achamos que este tempo nunca vai passar. Porque o tempo que muitas das vezes estamos vivendo ou estamos passando é um tempo de dor, de angústia, de humilhação. É um tempo de prova, é um tempo de luta que muitas das vezes nós falamos, Deus, essa luta nunca passa. Parece que eu me encontro dentro de um redemoinho. Parece que eu me encontro em uma roda gigante. Uma hora eu estou lá em cima, outra hora eu estou lá embaixo. Parece que eu me encontro dentro de um vale que eu tento passar e nunca consigo passar. Parece que existe um tempo na minha vida que todo mundo sorri, menos eu. Parece que existem coisas na minha vida que muitas das vezes eu estou vivendo ou vivenciando os últimos dias. Que eu não queria que nem o meu inimigo estivesse passando o que eu estou passando. É um tempo de dor e de tristeza, de choro, mas nessa noite Deus está visível para você. O tempo é passageiro, ele vai passar. E um novo tempo de Deus vai se aproximar da tua vida e da tua casa. No vale tu não vai ficar, no deserto tu não vai ficar. O choro não vai te parar. Sabe por quê? Porque Deus tem preparado melhor para a tua vida. É tempo de voltar. Existe tempo, Renato. Que é tempo de percas. E muitas vezes nós só perdemos. E parece, Deus, parece que eu nunca vou encontrar a minha felicidade. Parece que eu não vou ganhar no jogo da vida. Parece que as coisas vêm e saem por dentro dos meus dedos. É o tempo. Mas Jesus está dizendo assim, olha, ainda que tu está vivendo um tempo de perca, eu estou de pé ainda para te dar vitória. Eu estou olhando para você e falando assim, olha, não desista. O que você perder hoje eu vou te dar em dobro amanhã. O que você perder hoje eu vou te dar em dobro amanhã, mas não desista da sua caminhada. Salomão é um homem muito sábio, inteligente, intelectual. Um homem que conhecia muita coisa. E ele diz assim, há tempo de plantar. Mas também há tempo de coer. Existe tempo na nossa vida que nós achamos que Deus não está conosco. Parece que nós oramos e a nossa oração não sai dessa igreja, do teto da nossa casa. Parece que ele não incriva o ouvido para nós e diz assim, eu estou contigo. Mas o mais interessante, quem é conhecedor dessas escrituras sabe, que mesmo no tempo que tu está vivendo, o tempo de derrota, o tempo de choro, o tempo de angústia, a palavra de Deus tem 365 mãos na liga dizendo, segura na mão dele, vai, que tu vai profetizar para ela. Diga a ver pra ela, qual é o teu tempo? Será que é de choro? Será que é de dor? Será que é de angústia? Mas a palavra de Deus, diga-se, a palavra de Deus, ela vem nos relatando que esta palavra chamada antemas tem 365 versos da vida sagrada. Todos os dias ele está dizendo a senhora que ela, eu estou contigo, não te assobres, eu estou com Deus, ele está falando, eu estou contigo. O tempo pode ser ruim, mas ele diz assim, ora, não tem mais. Eu estou contigo. Pega o dedinho de cada um, aperta que essa pessoa não diga assim, não desista. Não desista. Não pare. Não abençoe a coisa. Ele está contigo. Ele não asqueceu de você. Ele não te afastou. Ele não está dentro da tua dificuldade que tu está falando, Deus, não asqueceu de mim. Ele está dizendo, não temas. Ele só quer uma atitude surta. Pergunta essa pessoa. Volta a reagir. Reage. 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 Ele está falando, ele não pode ajustar. Ele tem uma resposta para você. Ele não asqueceu de você. Ele não te afastou. Ele não te afastou. Reage. Glória. Aleluia. Aleluia. Ele era. Aleluia. Ele era. Aleluia. Vai até a casa de um homem Que homem? É que é a casa de Gessé Mas eu não posso ir lá Senão Saul vai querer tirar a minha vida O que eu vou dizer? Olha, leva um miserro Diga que tu vai fazer um sacrifício E dentro da casa deste homem Existe um rei E tu vai ungir este rei Samuel pega todo o preparativo E vai até a casa de Gessé E o profeta diz Eu vim em paz E quando o profeta chega na casa Ele conversa com Gessé Ele diz Eu vim de dentro da tua casa Que vai sair o rei Sabe o que Deus está dizendo? Pede o dedinho indicador Conta para essa pessoa E diga assim É de dentro da tua casa Que a providência vai chegar Que o milagre vai acontecer Que a história vai mudar Dentro da tua casa E a roda vai gerar E quem pode vai se receber E quem pode se daria a estar Mas o nome do Senhor vai ser E o que me manda E dentro da casa O profeta olha E diz assim Tem um rei E diz assim Tem um rei Gessé pega Eliab, Abinadab, Samar Seus filhos mais fortes Mais bonitos Coloca na mesa E quando o profeta olha Para aqueles homens fortes Bonitos Robustos Com aqueles braços fortões Né? Gabriel está com esse mistério aí De saradinho Aí compra as camisetas agora Que aperta o negócio aqui Aí fala assim O profeta olha E diz verdadeiramente Essa aí deve ser o rei Tem muita gente valorizando Quem não é para ser valorizado Tem muita gente Entregando na mão Para quem não é para entregar Enquanto Deus está falando Rapaz Tu tem olhado Tu tem visto A aparência Mas eu tenho Contentado o coração Tem muita gente Que é bonitinha por fora Mas é feio por dentro Porque só quem conhece Que é o que é a carne Que é a iniciativa E o represente Olha Olha Aleluia 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 Eu já vejo aí Feio Meu Deus Aleluia 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 Eu creio Conjeto lá na história Eu creio que o profeta Nossa cabeça Diz assim E agora Será que Deus Salou comigo mesmo? Onde tem mais alguém Tem lei da casa? Tem Quem? O pequenininho Por que ele não está na mesa? Porque não tem estatura Por que ele não está aqui? Por que não foi apresentado? Porque tem uma conta de ovelhas Por que que quando eu cheguei Você não disse que tinha alguém lá no campo? Davi era rejeitado até por quem? Pelos seus pais Você já viu que muitas das vezes sem filho Que é jogar no campo Tem outros que o pai abraça mais E quando Deus olha essas coisas Deus olha essa cena Deus olha essa cena e diz assim Eu vou mudar a história Meu Deus Olha que o pai está sendo abraçado O outro rejeitado Mas aquele que está sendo rejeitado Eu escolhi Não rejeite quem está dentro da casa Alguma coisa ele presta pra você Glória Glória a Deus Ele é louco Quem? Davi Ninguém vai sentar aqui Ninguém vai sentar aqui Na mesa Enquanto O menino Chega Davi vem aproximadamente Novinho Dezesseis anos Mais ou menos Dezessete E Davi vai se aproximando Eu creio que Samuel olha e diz assim É esse? Aí Deus olha pra Samuel e diz assim É esse rapaz Tem pouca idade Mas tem compromisso comigo É o menor da casa Mas tem intimidade comigo Tu está olhando estatura Força Tu está olhando O que ele pode proporcionar Numa guerra E eu estou olhando o coração Eu estou vendo Eu estou vendo que a queda ali De repente Não consegue nem levantar Eu lança E lançá-la Mas ele Quando ele Dando o joelho E começa a orar Eu levanto do trono E vou responder Não importa quem você ama Vim Você está se levantando do trono Nesta vez E dizendo Eu estou contigo Relógio Tem muita gente no anonimato Com mais talento de quem está aí Por causa da fama Sabe por quê? Porque quem está no anonimato Não se preocupa com fama Ela se continua no anonimato Mas não perca a essência de uma guerra Tem muita gente que está com fama Sem nome Mas já perdeu a essência Já perdeu o nome Já perdeu tudo É um giro a rei O menor da casa E agora Seu pai pega pão Colacha Bolo Queijo E diz A senhora Existe uma guerra Entre os filhos E o nosso povo está lá O rei está lá Os seus irmãos estão lá E Davi vai se aproximando E Davi vem um cenário De tristeza Davi vem um cenário De humilhação De dó O tempo que Israel Estava vivendo Era um tempo de humilhação Porque os filhos Queriam humilhar Israel Claro Mas esse tempo vai passar Há um novo tempo Sendo preparado Para você Se você pode Não abraço Meu Agora Não abraço Diga Davi ali Davi ali Ele olha aquele cenário Menino Aí os soldados E os soldados Conversando Dizem assim Olha O filisteu Descia E ele perguntou Se tinha Alguém que poderia Ir para a batalha Essa batalha Não será sangrenta Só um que vai perder Só um que vai perder A vida Ele está vindo Todos os dias De manhã De tarde Será que tem Alguém que possa Vim lutar comigo O grito de Golias Amedrontava Ao todo Israel Imagina um exército Todo Primeiro de um homem só Aí agora o menino Começa a ouvir Um zum 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 Dos soldados Diz assim Olha Um soldado falando Olha Quem lutar E vencer Aquela guerra Os impostos Vão ser Tirado Quem vencer O gigante Ele vai dar a mão Da sua filha Vai casar Com a filha Do rei Aí Davi Perguntando Tudo isso Ele disse E o homem Que mataram Esse filho Ele vai dar a mão E salvar a honra De Israel Davi Poderia falar Senhor Eu vou pra guerra Vou matar O meu nome Vai estar Lá em cima Só que Davi Não queria que o nome dele Tivesse tivesse em cima Enquanto nós colocamos Nosso nome Na frente Nós não vencemos Nada Davi Ele diz assim Eu quero entregar A honra A Israel A fama É de Israel A fama É pro Deus De Israel Davi Não estava Preocupado Com fama Davi Não estava Preocupado Em matar o gigante Davi Que era a honra Davi Que iria honrar Aquele que é Aquele que é E sempre será O Deus Na sua vida Davi Que iria trazer A dignidade De volta Olha no teu mão E diga assim Sem Deus Tu não é ninguém Sem Deus Tu não é ninguém E quando você Quiser fazer Com as suas próprias Forças Com o teu jeitinho Com o jeitinho Brasileiro Tu não vai Lugar algum Há um tempo De Deus Pra você E ele está falando Enquanto você Quiser Dá um jeitinho Seu O jeitinho Brasileiro Tu não vai Lugar algum Deixa eu Entrar nesta Guerra Honra O meu nome Tu vai ver O que eu vou Fazer Na minha vida Olha A minha vida O menino Desonrado Seus irmãos Começam a ouvir A Davi Fazer algumas Perguntas E começa A chutar E a Disser Aqui Rapaz Aqui não é O teu lugar Tu não tem Condições Nenhuma De lutar Contra Esses gigantes As afrontas Não vieram De fora Vieram De dentro Da casa Tem muita Gente Que Muita Mais Vem Está Dentro Da sua Própria Casa Mas Mas não Quer ver Deus Te exultar Meu Deus Vai chegar Em tempo De Deus A tua vida Quem está Fora Vai te ver Quem está Dentro Também Vai ver Porque o Deus Que eu sirvo É poderoso Ele manda Te dizer Eu vou mudar A história Por que isso Ele Samar Me deixa Aqui Me deixa Aqui Você não pode Olha Essa pessoa Dá um sorriso Para ele Diga Tem muita Gente Que não Está Acabando Com Você Diga Tem muita Gente Que não Acredita Em Você Mas Diga Para ele Mas O mais Interessante É que Ele olhou Lá de cima Apontou Para você E disse Assim Para o S.B. Eu Eu Vou Te Vá Eu Vou Te Exaltar Eu Vou Te Vá Voltar 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 Aleluia Oh Deus Aleluia Santo Senhor Aleluia A vida Vá Escondido Lá Embaixo No Pás Davi Estava Longe Dos olhos Do seu Pai O pai Não Sabia O que Davi Passava O pai Não Sabia O frio O calor O perigo Que ele Vivia O pai Não Sabia Só Sabia Que ele Estava Tomando Contra Das Ovelhas Mas Quando Deus Olha lá De cima Ele vê Davi Lutando Com Osso Lutando Com Um Culhão Ver Davi Protegendo As Suas Ovelhas E Diz Assim Esse Ali É Meu Ninguém Toma Existe um cenário Da tua vida Que não está Falando Deus Ninguém Está me vendo Ninguém Me observa Ninguém Estende a mão Para mim Deus está falando Continua Reagindo Porque os meus Ouvidos Não estão agravados Para não te ouvir Eu continuo Te ouvindo O momento Certo Vai chegar No deserto Tu não vai ficar Glória a Deus 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 Você já viu Quando você começa A Deus Te exaltar Aí tem muita gente Igual o pastor Ronaldo Estava pregando no início Diz Tem muita gente Te criticando Tem muita gente Apedrejando Mas esqueceram Do leão e o urso Que tu matou lá atrás Se esqueceram Do frio Que tu viveu lá atrás Se esqueceram Do deserto Que tu enfrentou lá atrás Catuba Catuba E não se preocupe não O que eles estão vendo Mas eles estão vendo Uma hora vai chegar Uma hora vai chegar Ele está afrontando Ele está afrontando Eu vou reagir. Sabe por que tu ainda não passou dessa prova? Porque tu tava defensiva. E Jesus tá falando assim, começa a atacar. Começa a reagir. O bombardeio tá vindo e tu tá falando assim, Jesus, eu não consigo. O bombardeio tá vindo e tá falando, eu não vou passar. Jesus já está falando, rapaz, reaja. Volte a lutar. Eu quero ter esta verdade. Eu quero ser contigo. Eu quando era menino, e muitas das vezes nós íamos correr atrás de pipa, não era muito bom não, mas eu era insistente. Eu ia correr atrás da pipa e tu vê uns cachorros. E quando eu via você correndo, ele corria. E tu corria mais, porque ele tá vindo pra tentar te atacar. Mas quando tu parava no desespero, porque não tem pra onde ir mais, ele parava. E quando tu ia andando, ele também ia andando com medo de você. Sabe o que Deus tá falando comigo aqui? Existem pessoas que estão no cenário, que estão defensivas. E o diabo tá vindo atacando, 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 atacando. E Jesus tá falando, rapaz, existe um tempo na tua vida. E descender. Mas o tempo de hoje é de apacoar. Volte a lutar de ir. Volte a lutar de fora. Que Deus vai mudar. O diabo tá vindo correndo, tu tá correndo. Só que agora, tu tá vendo aqui o negócio? Tu tem pra onde ir. É tudo ou nada. Diga pra mim, você é tudo ou nada. É tudo ou nada. Diga pra ele, é tudo ou nada. Volte a lutar de... Olha só, tem pessoas aqui que parecem que estão patentes, canterizadas. Pega a mãozinha e bate nele assim, liga assim. É, rapaz, eu já tiro. Reage a voz! Reage a voz! Reage! O que? O que? O que? Esse daí que tá contando é... Eu vou na guerra. Davi, tu não usa lança? Não. Tu é bom na espada? Também não. Tu é bom no dedo? Não. Mas eu tenho uma mira curada. Então como tu vai pra guerra? Pera aí, vou botar. Ah! Uma armadura em você, porque tu vai morrer rápido. Colocar armadura, o menino não saiu do lugar. Ué! Não consigo andar. A armadura foi feita pro homem. Quem tá comigo não é o homem. Quem anda comigo não é o rei, o que anda comigo é o rei dos reis. E não precisa? Preciso não. Preciso não. Por quê? Porque quem tá comigo nunca perdeu a batalha. Quem tá comigo nunca desistiu de mim. Quem está comigo nunca perdeu e nunca há de perder. Por quê? Ele é meu escudo. Por quê? Ele é minha fortaleza. A armadura em você, tu não precisa de arma humana. Diga aí, segura na mão dele, casou pra ele, assim, pra você, ele não precisa de arma humana. Ele é meu escudo. Diga aí, meu escudo. Ele é tua fortaleza. Ele é seu fogo bem presente na hora da tua angústia. Ele vai virar o negócio. Vamos mesmo assim, ó. Vai virar. Vai virar. O negócio vai virar. A tua história vai virar. Eu tô sentindo que ele é pico. Eu tô sentindo que ele é pico. Eu tô sentindo que ele é pico de mim. E eu vou ser a minha vida, filho. As formas vão começar a virar. O negócio vai começar a andar. Começa a reagir na mente. O que eu tenho que fazer, Saúl? Ué, sei lá, rapaz, tu disse que não precisa de armadura, tu disse que não precisa de ajuda Então vai contigo mesmo, fala ao Senhor, é, então tá bom Eu só preciso de algumas perdentes Como pode alguém lutar com alguém que foi preparado desde a infância da guerra Que foi treinado pra matar Com sangue nos olhos pra vencer, não tinha medo de nada Com olhado, não tinha medo de ninguém E agora o menino, camarada com escudo, com lança, com espada Tu vai com o que, Davi? Eu só preciso de algumas pedrinhas Só dela O gigante olha pro menino e diz assim Coitado Vou te destruir Sabe o que o diabo hoje se levantou e disse assim Olhou pra você e disse assim, coitado Vou te destruir É Jesus lá de pé dizendo Ah, povo Ele não está sozinho Ele está comigo Já viu quando tu era pequenininho e alguém te dava um castudo Achava que o teu pai era um super herói É verdade que o teu pai podia bater em todo mundo Você tinha ele como seu super herói Era assim O meu pai é bravo, rapaz Ele vai me defender Mexe comigo pra tu ver Eu creio que Davi olhou quando o gigante Ele vai dizer assim Quem és tu? Ele é parceiro Achou o ponto? Aí ele diz assim Rapaz, tu não sabe quem está comigo Feliz Ele olhava pra Davi assim Davi olhava pra Glorias assim Eu creio que Davi Porque todo baixinho abusado, né irmão? Eu não era abusado demais Mas eu ainda sou, irmão Aí todo baixinho abusado, né rapaz Aí o camarada diz assim Olha, tu é grande Mas tu não é maior do que o grande Aleluia Fala assim Tu pode ser grande Tu pode ser grande Não é pro teu irmão não É pro diabo Diga assim Tu pode ser grande Mas o grande está comigo O grande está comigo O grande está comigo O grande está aqui E me segura nas minhas mãos Ele está dizendo Não perca Porque eu sou contigo Não te soube Só quer eu sou tão perda Eu creio que o gigante se prepare E dizer assim Acabou Eu me lembro de um histórico Em que um pitbull A mordida dele é aproximadamente 1 milagre Ele vai morrendo Com toda a fúria A pegar uma criança De dois ou três anos Ele vinha com tudo Com toda a sua força Só que ela não estava sozinha Ela tinha uma piramata pequenininha Que estava com ela Que acordava com ela Que dormia com ela Que abraçava ela Brincava com ela Rolava na cama com ela Quando aquele pitbull Vem com toda a força Eu creio que o grande olha E diz assim Aquela cachorrinha Que ninguém dava nada Pumou e se atracou Com aquele cachorro Salvando a menina Daquele cachorro Os pais perderam A cachorrinha Deu a vida Por aquela criança Ela morreu Mas salvou a criança Sabe o que Jesus está dizendo Para mim e para você Olha Meu filho morreu Para te dar a vida E vida com abundância Ele não vai te destruir Quando aquele homem vem O menino pega Aquela pedrinha Tira a mão forte E começa a girar E lança aquela pedra Eu creio que o gigante Vem com a espada E o menino com a pedrinha Diga-se Tu não precisa De espada Tu só precisa Do grande Quando a pedra O gigante Eu creio Com o jeito Durando a história Quando o gigante cai Eu creio que Deus Não permite Ele morrer Eu creio que o gigante Eu creio que o gigante E o gigante tomba Ele ainda tem Tem fôlego ainda Pra quê, pastor? Pra aprender a olhar De baixo pra cima Ele só conseguia te enxergar assim O nariz vai em cima Agora vai ter que te olhar assim O branco gigante olha pro menino E diz assim Perdido Davi pega a espada do gigante Arranca a cabeça dele O cenário de humilhação Agora todo mundo olhando a cena O gigante tombando Davi correndo Pegando a espada Olha no olho do gigante e diz assim Ele perdeu Eu venci Olha o meu irmão e diz assim Se preparem Porque é um troféu de Deus Nesta noite pra você Ele está pegando agora Ele está pegando agora Eu creio que quando ele agarra na cabeça do gigante O gigante é assim na mesa do chão Os filhos estão correndo E todo mundo gritando o nome dele E ele dizendo toda honra Toda glória Toda glória Toda glória Entendeu não Glória a Deus Aleluia O teu cenário mudou hoje O teu cenário mudou hoje O teu cenário via no teu oixo Começa a reagir Começa a acreditar Vamos no teu joelho E continua Amo no teu oixo Glória a Deus O Senhor não conhece a minha história Não sabe o que eu passei Durante essa semana Mas como Deus Arrouca o amigo aqui É porque o teu cenário está mudando A roda Ela está girando E Jesus está te exaltando Eu queria nessa hora Ajuda aí Você que quer ver Este cenário Deu o fim Jesus está te chamando Amém